É, só quem sabe a tempestade que passou tem consciência e a certeza do valor do sol Não tem tempestade que dure para sempre e nem sol que brilha durante a noite Tudo tem sem momento E foi um dos piores momentos da minha vida que aprendi de fato o que é a fé Entendi que é quando não temos nenhuma visibilidade do alto mar e continuamos navegando com a certeza de que tudo vai se acalmar É crer sem ver, é sentir sem tocar É impossível tentar esquecer aquelas treta e cheiro da merenda da escola E a cada letra que nós canetou até os professor dali achava foda Com aparência meio fragilizada era nó de quebrada nesse sol das seis E minha mãe tava desempregada com agenda lotada pra criar nós três Dos olhos caiu uma chuva em pleno verão Em casa faltava ter água e chovia um som Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem achou o pão Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem achou o pão Água de mar só me lembra gosto de choro É salgada mas ensina mais que professor E dinheiro nenhum no mundo paga Água derramada pelos olhos onde só a alma já nadou Eu naveguei na tempestade nós é lenha de verdade O fogo que Deus acendeu a chuva não apagou Não comecei sonhar brincando eu comecei sonhar chorando Com a comida quase pronta e o gás acabou Pensei se a fé foi do tamanho de um grão de mostarda Troco montanhas de lugares no apontado dedo E quando eu descobri a força de cada detalhe Seria covardia minha não ensinar o segredo Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Quem acreditou que abraçou a causa e foi sujeito homem Não abandonou Hoje bebe o que nós bebe e come o que nós come E quem me guardou na memória comemora Que eu sinto que é nossa hora E qualquer noite aleatória onde a Saveiro fez história Só contando as precatórias, mandando as dedicatórias E o frasco do perfume com o cheiro da vitória A divisão vai ser igual, não posso fazer feio Se eu tenho um acredita, então nós dois tem meio Qual é a graça do sorriso egoísta que não deu casar pra mãe Mas só desce champanhe na pista, ai ai Dos olhos caiu uma chuva em pleno verão Em casa faltava até água e chovia um som Maior que o temporal é a fé que habita em mim O vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem achou o pão Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem achou o pão Bem maior, bem maior, bem maior Bem maior que qualquer temporal Bem maior, bem maior, bem maior Bem maior que qualquer temporal